As primeiras eleições é que estamos a falar de uma iniciativa da sociedade civil que é abraçada pelo governo, pelo Ministério da Cultura e Turismo e mais precisamente através do Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema. Portanto, um projeto muito importante, um projeto que traz a público aquilo que é realmente a história do cinema moçambicano pós-independência. Como disse, referiu-se a dados e elementos dos anos 70, anos 80. Estamos a falar, portanto, num período, vamos lá dizer, um pouco antes da independência, mas sobretudo pós-independência. Então, temos aqui tudo aquilo que representa efetivamente uma referência do cinema moçambicano, é um legado daquilo que é a história da cinematografia moçambicana e que está presente para todo o público e, sobretudo, para o público amante do cinema, para o público cinéfilo e, sobretudo, para os jovens que olham para o cinema como uma área que possam abraçar, não apenas como um lobby, mas, sobretudo, como uma atividade que, efetivamente, representa uma indústria e que pode, efetivamente, trazer não só rendimentos do ponto de vista financeiro, mas, sobretudo, rendimentos do ponto de vista de valorização e perpetuação daquilo que é a nossa história. A história de um povo, a história de uma nação, a história, portanto, que nos identifica.